Boa! Shell, Renu e Stimmer contra Eni, Panda e Enu. Jogo complicado. Apostas na tela, boa sorte aos apostadores, tá valendo galera. O Eni é de chance, os caras na live me falaram que esse Eni aqui é o Eni top 1 dos Enripsos no ranking do Coliseu. Ele joga muito bem de chance, bate em área curando, ele é insuportável. O Eni é de age e o Panda é de terra, dando corpo a corpo inclusive. Panda é danudo, com 7 de op. Ele já me deu estabilização no turno 1, buffou um monte de PM e tá com cara de que ou vai correr ou vai trazer o Enu pra cá. É, ele não trouxe, ele meio que se escondeu ali. Vou pegar esse Eni pra Cristo nesse jogo. Já peguei a Eni 2.992 de vida pra ela, ela só tem 14% de resistência ao ar. E eu tenho que me consagrar em cima dela, mané. Não tem jeito. Mas a fuga dela, ela tá pra caralho aí, mano. Puta que pariu. E ela vai bater de chance aqui, acertando tudo os bagulhos e se curando demais, mano. Se liga, ó. Vai bater nos dois e vai se curar uns 500 por hit. Mas ela tem que decidir se ela vai querer me tirar a PA ou bater se curando, né. Ó lá. É muito ridículo, mano. Olha o dano disso. Olha a cura que ela se deu. Nossa senhora. Nossa senhora. Não tá de Stab? E daí? Salve, salve, Jonas. Bem-vindo, mano. Muito obrigado. Ah, é. Por isso que ela ficou... Por isso que ela fugiu, Koldau. Você tá correto. Eu imaginei que a fuga tá vendida, mas é porque eu tô Stab. É que geralmente o pano não dá Stab no T1, né. Mas olha isso, mano. É muito dano. Ainda bem que ele não deu o feitiço lá de maluco agora, né. Não deu o veneno. E aí, Jonas. Bem-vindo, velho. Você joga Dofus, cara? Obrigado pela presença. Bom, a ideia é matar o Eni agora. Botei a bolsa de compartilhar dano. Vou esconder ela um pouco do Panda. Bati bastante na Eni. Lembrando que nesse turno o Panda não tem estabilização. E ele também já gastou PM, mano. Ele vai ter que tentar salvar o Eni, isolar meu Steamer. Ele tem Brasagem, né. Ele já usou Brasagem contra mim no outro jogo. E provavelmente... Ué? Ah, ele quis ir lá matar a bolsa. Ele foi bem valente achando que esse Eni vai ficar vivo aqui, hein. Será que vai, mano? Eu espero que morra. Mas é um pouco complicado. Ela vai tomar a Croco e o Ébano. Será que bate 792? Eu acho que não, né? Nossa, por muito pouco, velho. 87 de vida no Eni é sacanagem demais, né, velho? Puta que pariu, mano. Ai, quase. Aí, olha como complica muito o game. Ela vai se curando bastante, bufou escudo. Talvez ela morra. Vamos torcer para que ela morra. Beleza, morreu o Eni. 3x2. Vamos lá, vamos lá. Estamos no game. Mano, eu já vou mostrar para vocês quem é esse Eneryxia, velho. Ela é a top 1 do mundo atualmente, tá? No Coliseu. O jogo dela é brabo. Ela arrebentou meu Schellar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corrompeu o Panda. Botei para curar o meu Mago. Vamos ver. Eu achei que ela era top 1 Eni, mas ela é top 1 mundo, de todas as classes, velho. Que loucura. Ela tem 6.453 pontos de Coliseu. 129 vitórias. Daqui a pouco eu mostro no site as estatísticas dela. E se você aí por acaso está vendo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e deixar seu comentário, mano. Dessa forma você me ajuda muito. Já vou arrebentando um pouco o Enu aqui também. Me curei bastante por conta do feitiço do Enu e da Crocálibur. Chega a vez do meu Steamer. Já acerto um daninho aqui interessante. E eu tenho só uma torre para dar recursividade, mas pode ser interessante. Não sei se vale a pena, porque vai me acertar inteiro, mano. Eu preferi não trocar, velho, com a torre agora, porque ia bater no meu Enu e no meu Shell, tá ligado? Então, deixa o Enu dos caras um pouco longe ali e vamos ver como é que vai ser. Ele vai bater muito no mago, mas o mago está tranquilo um pouco agora, pelo menos. Ele bate muito nesse Enu, velho. Que isso? Eu nem estou de vulnerabilidade, velho. Olha isso, mano. O que é o dono desse... O que é o sexo desse cara, velho? Nossa, o Shell vai morrer, mano. Cara, não tem nem sentido um bagulho desse. Que porra é essa, mano? Opa, ela deu? Deu nada, mano. Cadê? Ah, deu sim, velho. Porra, meu assim, bateu muito. Que isso? Vamos lá, o panda veio bater aqui no meu... No meu Steamer e eu vou ter que me curar com o Shell agora, mas eu vou me curar legal. Até porque eu ainda estou aqui do lado. Ah, eu vou me curar legal. Vai curar bem da Crocálibur e do Feitiço. Vai dar quase mil de cura, se liga. 945. 1045. 1045. 1045. 1245. 1245. 1412. 1445. 1445. Ok, vamos lá. Droga, com isso eu não contava. Com o pescador puxando a merda da minha extra-torre, velho. Ai, mula! Batei o 800, meu char. Agora o panda mata o Scheller, velho. Ô, bosta. Calma, vou tentar salvar. Mas agora já azedou. Ai, ai, ai. O cara corrompeu a extra-torre, mano. O cara corrompeu. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Tentando salvar o Michelor a todo custo, mano. Sei lá se vai dar. 11 AP, 6 PM pro Panda. A vulnerabilidade, pelo menos, no Michelor acabou. Ele tá com 1.600 de vida e existe um mundo que o Panda pode fazer um perigo aqui, velho. Mas o Panda resolveu bater no meu menu. Aí é um pouco menos mal pra mim nesse momento. Só que o Panda dele bate muito, olha isso. Esse cara bate muito, pô. Inacreditável. Só que o Panda dele deve ser muito, muito, muito full em dano. Tipo... Muito dano mesmo. Tá ligado? Zero conversinha, velho. Eu até poderia passar o Abandescendo aqui, mas eu nem quero, mano. Porque... Vou tentar aqui. Dar o máximo de dano que rolar, velho. Uma sorte pra nós, mano. 1.500 de vida no menu, só que a torre do meu Steamer tá corrompida. No meu Michelor, aliás. Mas o meu Steamer mata. Coisa boa, coisa bonita, coisa formosa. Vamos dar uma assistência aqui pra curar uma gola, ó. E é isso. Agora meu Enu se cura. E é isso, mano. Top 1 ranking do mundo. Fiz umas besteiras aqui na... Durante a luta. Agora, inclusive, podia ter... Talvez dado uma curada maior no meu Enu. Porque eu esqueci que quando morrer ainda a torre do Enu ia mais ficar corrompida. Mas também minha preocupação maior era curar o Michelor. Porque meu Enu se cura agora. Eu dou um fogo de mina. Uma jazwaida. Bom, se a proposta é se curar, vamos se curar. Saímos rapados. Fomos curados aqui pela famigerista. Pela jazida do Enu, né, velho? Que dá uma curinha legal. A Enu já vai ficar com 2.000 e pouco de vida graças à cura do baú também. E o Mago também tá ali com 2.800 de vida. Ninguém tá com vulnerabilidade do Panda. Então, todo mundo vai viver. E é isso, mano. Top 1 do Coliseu. Não é todo dia que a gente pega, né? É a segunda vez na vida que eu tô jogando contra esse cara. A primeira eu perdi. Foi muito surpreendente. Eu não sabia qual seria o time do cara. Enfim, ele era... Era um mapa curto assim também. Ele me rushou no turno 1 na outra partida com o Panda dele. E bateu muito já no turno 1. Ele já veio com o Panda batendo pra caramba. Eu fui tentando matar o Eni, mas ele ficava toda hora batendo de chance nas torres do Steam, ele se curando. E aí não rolou. Mas agora sim, ganhei desse maluco. Tá 1x1. E tá aqui pra quem quiser ver, mano. Olha aí, ó. Top 1 do ranking do Coliseu. Lafê. Show. Não sei lá como falar isso. Show. Showchar. Olha a quantidade de ponto que tem esse Eni, velho. 129 vitórias, mano. Então... Nós estamos pelo ranking também. Eu tava aqui na... Sei lá, 40 por ali. E... É isso, mano. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Ué. Qual foi? Cadê eu, mané? Eu tô no ranking, mano. Tá bugado no site. Porque, ó. Aqui no... No bagulho eu tô em 38. Tá vendo? Aqui no site não tá mais aparecendo. Como assim? Como assim, doidão? Calma aí. Vamos ver ali, ó. Se nós estamos pelo 38, 40. Pô, mané. Do nada nós não tá mais. Cadê nós? N.A. Ranking bugado. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Obrigado a todo mundo que assistiu a... A... Ao vídeo também, né? Ao vivo. Vem assistir ao vivo. E é nóis, mano. E tá aqui, ó. O Plant Lords é do Crocabulha, mano. Põe. E é nóis.